A Bounty Hunter, conhecida como Verizy, uma Zabrak jovem, que trabalha para muitos clientes, Lordes do Crime, Hutts, até o Império vem algumas vezes, busca agora uma nova presa, numa missão dedicada para sua capacidade bastante peculiar. Ela é uma das poucas pessoas especializadas em localizar e capturar elementos que fugiram para locais inóspitos e diferentes. Agora, Verizy está no planeta gelado de Hoth, local que alguns dizem ser um planeta dominado pela famigerada aliança rebelde. O alvo que ela busca agora é um homem que se esconde lá, um humano, de nome Zax. Ele, a última vez que foi visto, foi visto chegando neste planeta e ele está escondido em algum lugar. Verizy está há dois dias navegando pela neve e pelas tempestades de Hoth em busca do seu alvo. Então, Verizy, nessa situação você está há dois dias atrás desse alvo que colocaram uma recompensa para você. Você sabe que ele está em Hoth, porém você está já há dois dias andando pela neve tentando localizá-lo. Você sabe como ele é, qual é o rosto deste humano, você tem uma foto dele no seu datapad, você não sabe por que estão atrás dele, mas você também não perguntou. A recompensa é maior se ele for encontrado vivo, mas isso também fica a critério do caçador. Você está no meio da neve, por enquanto, e você começa a ver que uma tempestade se aproxima. Você sabe que em menos de meia hora, talvez, ela esteja sobre você. O que você faz? Eu tenho alguma pista de onde ele possa estar? Você tem. Você está seguindo rastros do porto que você chegou à cidade e você conseguiu conversar com alguns elementos de caráter duvidoso que talvez indicaram que possa haver um abrigo que ele possa ter se escondido entre as montanhas ao norte do porto em que você desceu. E é para lá que você se dirigiu. Você encontrou rastros de speeder levando nessa direção de alguém que não fez muito esforço para apagá-los. Contudo, a neve não segura rastros por muito tempo. E você sabe que é muito provável que se você deixar que essa tempestade passe por esse local, os poucos rastros que você tem vão ser apagados. Eu estou perto dessa caverna que me indicaram. Dá tempo de eu chegar nessa tempestade. Você não sabe, mas você pode tentar procurar abrigo para a tempestade se você quiser. Eu acho que é uma boa ideia. Então pode fazer um teste de survival para procurar abrigo para essa tempestade. Muito bem. Você teve um sucesso e duas vantagens. Isso significa que você localizou o abrigo que você queria. E as duas vantagens significa que algo positivo, algo bom aconteceu para você. Você pode descrever o que foi esse algo. Se for algo razoável de continuar esforcar muito alguma coisa, aí eu dou uma vetada. Mas o que aconteceu? Qual foi a vantagem que você, além de encontrar as cavernas, o que mais aconteceu que foi uma vantagem para você? Bom, eu achei essa caverna e lá dentro tinha... Uma caverna. E você tinha lá dentro tinha... Os rastros bem recentes que alguém ficou por ali há algum tempo. Não deve estar mais agora, mas não deve estar muito longe. Ok. Você encontra rastros recentes. Enquanto você se esconde nas cavernas e via a tempestade, agora é bastante forte do lado de fora. Você pensa que bom que você usou a sua... Você imagina, né? Que bom que você está com as suas roupas de sobrevivência climas extremos, porque esse clima é bastante extremo. Sim. Os rastros que você encontrou tinham um acampamento, como se de fato alguém tivesse parado lá há alguns dias antigos já, pelo que você pode notar. E você encontra rastros de um speeder, que provavelmente ficou parado ali. O que você faz? Tem como eu investigar, ver se eu acho mais alguma informação, coisas sobre quem que passou ali. Pelos rastros que você encontrou ali tem, sim, claro. Eu vou dizer para você, rolar um teste de... Considerando que você está ali, parada, pode rolar o seu perception. Dificuldade 2 também. Uma complicação. Então você não se procura por rastros, mas você não consegue encontrar nada a princípio, mexendo nas coisas que você estava buscando. E você nota agora, né? Você olha para o lado de fora, a tempestade começa a ir para outro local, né? Ela passou por onde você estava. Você demorou mais ou menos uma meia hora, procurando... Uma meia hora, 40 minutos, procurando detalhadamente pela caverna, embora não tenha encontrado nada. A tempestade agora começa a passar. Porém, os rastros que você tinha, seguido agora, a tempestade apagou completamente. Você não faz a menor ideia de para onde eles continuavam. O que você faz? Apesar dos meios típicos que eu tenho para investigar não serem se esgotados no momento, eu não sou uma exploradora qualquer e eu tenho a força ao meu lado, dá para usar o SIC, né? Com certeza. Para que os rastros sumiram. Muito bem. Então você se concentra, você busca essa ferramenta que você já usou tantas vezes, que te torna tão especial e tão competente. E você busca a sua conexão com a força, tentando sentir onde está essa sua presa que você está buscando. Rola um dado branco da força. Dois pontos do lado da luz. Que, até onde me consta, são exatamente o que você precisava para pagar pelo custo desse poder. Então, você se concentra, você sente a força, você busca essa consciência e você localiza a sua presa. Você sente uma sensação vaga, mas que ela fica na sua consciência. você sabe que ele está próximo de onde você está, ao noroeste. Se você seguir por esse caminho, você deve se aproximar dele. Agora que a tempestade parou, é para lá que eu vou. Continuar. Pega as suas coisas, pega o seu rifle, coloca no ombro, começa a seguir. Você caminha, sempre sentindo na força, essa influência e essa certeza de que você sabe onde ele poderá estar. Você demora mais um dia nessa viagem, tendo que buscar abrigo durante a noite, novamente. E no dia seguinte, você acorda. E você nota que demorou mais do que você esperava. Você não tem comida para o resto do dia. Bom, o que você vai fazer? Agora eu preciso arranjar comida, que não vai ser muito fácil nessa situação. Tem alguma coisa que eu possa caçar? Pode rolar um teste de sobrevivência para ver se você localiza algo que você possa caçar e comer. Uau. Ok. Com essa rolagem, você demora... A coisa está do meu lado. Você demora pouquíssimo tempo e você encontra uma pequena manada de tom-tons caminhando em direção a um lago descongelado que eles estão tomando água, provavelmente. Ali naquela direção da região de onde você está, se está a uma boa distância deles, você imagina que um tiro certeiro você derruba um deles se você precisar. E você teve uma vantagem também. Você pode... Se você quiser, eu posso dizer, por exemplo, que você se posicionou de tal maneira que você vai ter uma vantagem nesse tiro, por exemplo. Estou dando ideias de como usar as vantagens. Estou numa posição favorável para atirar. Ok. Você está a uma distância média do... Aliás, você está a uma longa distância desses tom-tons. Você está bem longe mas você localizou. Eles são um tiro certeiro e não muito difícil para você fazer. Então, vamos colocar assim. Faz um teste da sua range de heavy, que é por isso que você tem. Considerando que você está numa posição favorável, pode somar um dado azul nesse teste pela facilidade que você consiga encontrá-los. Porém, em razão da distância, pode colocar três dados roxos pela distância que você está. Lembrando que você sempre pode gastar... Estes dois pontos aqui em cima são pontos de destino que você pode gastar para melhorar um teste seu se você quiser. Durante essa sessão existem esses dois para usar. Muito bem, sucesso. Você dispara o seu tiro. Ele pode ser ouvido na região. O barulho, ele ecoa pelas montanhas próximas. Mas é certeiro e a sua arma é devastadora. O tom-tom que você mirou toma o tiro, cai no chão, os outros correm da cena que dá você tempo mais do que suficiente para se aproximar e fazer as preparações necessárias. Imagino. Você vai preparar o tom-tom agora? Você vai levar ele para você? O que você vai fazer? Vou preparar agora para não ficar... Você gasta algum tempo, pega uma faca de caça, corta o bicho, prepara da maneira que você é treinada para fazer, guarda porções para o resto do dia, e come um pouco do que você conseguiu preparar ali na hora e segue viagem. Você já está na metade do dia. Você continua a sua viagem pela imensidão gélida de Hoff e no final do dia você vê que o sol começa a se deitar, começa a anoitecer, o frio começa a piorar, você vê fumaça ao noroeste da região que você sabe que a sua presa está localizada. Agora eu não vou perder tempo eu vou seguir essa fumaça. Provavelmente vou achar algum abrigo também. Você vai noite adentro então, buscando a fumaça. Não daria tempo de eu chegar agora, está muito longe ainda. Não, daria. Se você persistir por mais algumas horas durante a noite você consegue chegar ainda hoje. Eu vou arriscar. Muito bem. Então pode fazer um teste de resiliência para ver o quanto bem se lida com o frio. Nossa. Ok. Você liga o seu equipamento, você usa as técnicas que você sabe, você caminha de um jeito específico e você nota que você consegue se manter aquecida durante a noite. Mas como você teve quatro desvantagens, desvantagens pra caramba, você percebe que aquele tiro de blaster que você deu antes, você se nota disso agora, percebe isso agora, fez muito barulho e que muito provavelmente seja lá quem você está indo atrás, está ciente de que alguém armado está se aproximando. Você imagina que se tinha um elemento da surpresa, ele se foi. Além disso, apesar de você ter tido um sucesso no teste e você está fazendo muito esforço para se manter aquecida, tomar um ponto de strain para significar esse esforço que você está fazendo. Porém, você conseguiu, você atravessa a noite e você vê agora uma pequena cabana, quase um idu, feito, só que tecnológico, uma fumaça se levanta de uma pequena chaminé que ele tem, tem um speeder parado e alguns traços em volta. Quando está bem à noite e a neve começa a descer, a visibilidade está prejudicada. Mas o que você faz? Parece que tem alguém ainda ali, né? A fumaça continua saindo, pelo menos. Faz um teste de vigilância. Uau! Você para, né, enquanto você está ali observando o local, você vê que bem escondido, alguém levanta e sai por uma porta, a pessoa está tentando se manter o mais escondida possível. Ela se levanta e sai por uma pequena porta colocada na neve, quase um alçapão que ele levanta e sai. A pessoa está vestida de branco, ela está claramente se escondendo e ela está indo lentamente tentando chegar até o speeder que ela tem. Se você não tivesse um olho muito, muito clínico, você não teria percebido isso. Porém, você se movimenta no local que você está observando e deixa uma pequena pedrinha cair. Ela bate algumas vezes e você vê que o rosto dessa pessoa se vira e olha na direção que você está. Você faz? Eu vou atirar, mas no modo só para paralisar. Uma falha e uma vantagem. Você muda para a stun e o coice da arma não era bem o que você estava esperando. o seu tiro pega do lado da pessoa que você viu, mas tem uma vantagem. O que aconteceu que foi vantajoso para você? Apesar de não ter atingido ele, o disparo seu próximo só com o barulho a pessoa acabou caindo. Ela estava tentando ir até o espirio e acabou tendo que parar. Ok. Ele para, então não continua o caminho dele, mas agora tem uma visão clara de onde você está e você vê ele tirando um rifle, preparando um tiro e disparando contra você. Vamos ver. Uma desvantagem. Ele também erra o tiro na direção onde você passa longe, né? Entre ele estar caído e entre ele disparar o tiro a luz do blaster dele iluminou bem a situação. Você sabe que o próximo tiro que você der vai ser um tiro mais fácil do que você esperava. Entendi. Porque ele precisa ter uma sinureta melhor dele agora. Isso está parecendo briga de Stormtrooper, né? Todo mundo errando os tiros. Você pode se aproximar para diminuir a dificuldade também, é uma opção que você tem. Tem como eu fazer isso numa rodada só? Tem, tem. Você pode gastar sua manobra para você encurtar a distância e como você fazer o disparo também. Vamos dizer assim, você faz a manobra e você vai sofrer strain e você vai conseguir correr o tempo que você precisa para ficar mais próximo para facilitar o tiro. Então, toma um ponto de strain e você consegue fazer. Então, basicamente, você pega o seu rifle e desliza da parte superior que você estava pela neve esquivando de algumas pedras e já cai naquela posição de joelhos preparando o tiro. Pode rolar agora a dificuldade a dois. Ah, saiu aqui uma falha, uma vantagem. Agora foi. Caraca, hoje estamos tão bem de... Está realmente uma briga de starry. Novamente, você dispara apesar da posição melhor, você não conseguiu mirar ainda bem a nevasca não está facilitando mas tem uma vantagem que você vai fazer com ela. Eu quero até perceber alguma coisa que eu não tinha reparado antes. Tá bom. Então, nessa troca de tiros entre vocês dois, você nota que longe dele, não muito longe dele, mas bem mais pertinente do que você, tem um gerador delegado próximo da cabine que ele estava. Você sabe que um tiro bem colocado para a gente fazer esse gerador explodir e que o impacto poderia ser mais que o suficiente para derrubar o seu alvo, que é um alvo mais fácil do que o que você está tirando agora, considerando a situação. De qualquer forma, ele, vendo a situação, vendo os tiros, vendo que você se aproximou de novo, ele levanta, corre para a speeder bike dele, ele vira meio desengonçado, faz um disparo contra você. Ele também erra o tiro, porque são dois tramitruppers gritando, aparentemente. Mas ele gera três vantagens, o que significa que ele consegue subir no speeder bike dele e dar ignição. Você tem mais um turno para fazer, impedir que ele fuja de alguma maneira. Seu turno. Entendi. Ainda tem o gerador, mas ele está perto do gerador ainda? Agora que ele foi para o speeder bike, você percebe que se você estourar o gerador, você vai cortar o caminho dele, ele vai ter que fazer uma manobra mais longa para sair do local em que vocês dois estão, então você vai atrasar ele. Eu não queria fazer isso, porque o speeder ia ser útil, mas eu vou atirar no speeder. Ok, muito bem. Então, você vai preparar o tiro, vai melhorar o speeder. Você quer gastar um ponto de destino para melhorar esse teste? Pode ser. Muito bem. Então, faz o teste, dificuldade é 2, e como você gastou um ponto de destino, gastou ele para você. Um dos seus dados verdes vira um dado amarelo. Meu Deus do céu. Ok. Hoje não é meu dia. Você tenta fazer um disparo contra o speeder, mas ele é um alvo em movimento e foi muito difícil de você acertar. Com essa desvantagem que você teve, o frio começa a ficar muito tenso, então toma mais um de strain. E agora ele. Ele liga o speeder e ele dispara. Ele está quase fora da... O speeder é muito... O speeder bike é muito rápido. Ele está quase fora do seu campo de visão. Você tem uma chance, uma ideia que talvez tenha para salvar essa cena. Senão o seu alvo vai fugir. Eu vou mirar, então. Vou gastar um... Você vai gastar um tempo mirando, prende a respiração, ajeita o rifle. E deu... Dois sucessos? Dois sucessos e uma desvantagem. Ok. Você mira o seu rifle. Finalmente. Você vê o seu alvo saindo da sua distância. E como você gastou um ponto de destino, né? Nesse teste, você para, respira, né? Você vê aquele aumento. Você vê a sua... Quase algo guia a sua mão. A nevasca, por um segundo, por um momento, ela abre um pouco. Você faz o disparo. Tira certeiro. Pega nas costas do alvo que você estava carregando. Ele cai de speeder. O speeder... Porém, quando você teve uma desvantagem, o pé do seu alvo fica preso no speeder. O speeder continua por mais um tempo. E para em algum lugar. Nesse momento, então, você, very easy, respira fundo, põe seu rifle nas costas. Você sabe que vai demorar um pouco mais. Você vai ter que buscar aonde esse speeder descontrolado foi parar. Mas você vai encontrar a sua presa porque você sempre encontra. que vai ter para o seu alvo. as coisas que você vai encontrar. Você vai ter que ver Você vai ter que ver o seu alvo.